Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.Kar Meus queridos, hoje é uma edição muito especial, estou até sem meu óculos, deixa até meu óculos de lado aqui Trigésima edição do quadro coleções, olha que legal E nessa trigésima edição, galera, tem uma playlist com todos os vídeos Inclusive a minha esposa já participou, foi muito bacana Se eu não me engano é o terceiro ou quarto vídeo, muito bacana a participação dela E galera, essa trigésima edição foi algo muito especial E eu queria algo especial e diferente pra vocês E o papai do céu abençoou e usou um participante muito bacana Todos vocês são bacanas, né? Mas usou ele pra trazer algo diferente igual eu queria Pra essa trigésima edição do quadro coleções Que é o Eric, da cidade de Amparo E ele trouxe, galera, o escorte dele, vai estar mostrando o escorte dele Eu comentei até no último vídeo nosso aí, na 29ª, né? Traz, galera, o carro de vocês também Porque é um quadro, é... Coleções, né? Não importa se é miniatura ou carro Nosso canal falamos sobre miniaturas e carros Então tá tudo intercalado, né? E toda miniatura que a gente compra Ou carro que a gente teve Tem uma história E muitas vezes porque a gente tem as miniaturas Porque não dá pra ter os carros, né? É muito caro Mas a inspiração das miniaturas é do carro real, um por um Então é uma história muito bacana Galera, esse carro eu pedi especialmente pra ele Ele nem queria mostrar ainda Ele queria reformar primeiro Mas eu falei, não, Eric Traz pra nós do jeito que tá Esses 87, né? 87 anos de vida, eu falo do carro O carro, né? 87, né? Mas dessas décadas aí, né? Décadas passadas, né? Pô, a vida real do carro, como ele tá É um carro que foi usado Foi um carro que ele falou que comprou com o pai dele O pai dele já faleceu Então ele tem lembranças, né? Com certeza, desse carro com o pai dele É... Meu, é muito bacana isso É história, né? Carro não é só um carro em si Mas o carro antigo é muito especial Porque ele traz histórias, né? Traz coisas que marcaram a nossa vida O Escort marcou minha vida demais Quando eu era criança Por isso que eu queria muito ter um Escort Como o meu carro antigo Quem sabe mais pra frente Com o canal melhorando As coisas melhorando Eu não consigo Ter o meu Escortinho também Eu vou ficar com o meu Escort e com o Astra Né? Mas... É muito bacana isso, galera Né? Eu sei que eu tô até me alongando aqui Mas é algo muito especial E eu agradeço muito ao Eric O Carlos Maurício também Que participa bastante desse quadro Meu, ele vai trazer umas coisas que ele fez No HB20 dele Olha que legal Então não é só Tá mostrando miniaturas Mas sim nos carros também Por que não? Né? Então é algo muito legal, galera Muito especial As minhas miniaturas são inspiradas Em carros Em carros que eu já vi Em carros de amigos Né? Pessoas que tiveram parentes Que tiveram esses carros Por isso que a minha coleção 90% É de carros brasileiros Porque tem história Né? Muitos carros que eu tenho aqui Nessa coleção Meu pai já teve Ou teve parecido Igual o Apolo que eu tenho Esse daqui, ó Ixi, deixa eu pegar ele aqui Ah, inclusive Esse daqui eu ganhei do Eric, galera Ó Quem tá lá no Instagram Já viu Já sabe Ó, que bacana Carros, ó 1912 Do Corpo de Bombeiro Ó, dos Estados Unidos Ó, esse da França 1943 143 Que legal, né? Tudo do Corpo de Bombeiro Obrigadão, Eric E... Meu, é especial, né? Né? Muito bacana E esse aqui, ó Meu pai teve um Verona Que eu implorei muito Pra ele comprar Branco E esse Polo, claro É um Verona Enrustido de Volkswagen, né? É um Ford Enrustido De Volkswagen Tem história, galera Era da época Da Autolatina Né? Que misturou Ford Com Volkswagen Olha isso Meu pai teve um Verona E esse é o Polo Né? Não, é o Apolo Eu costumo falar Apolo Porque os carros de hoje em dia É o Polo, né? Mas esse aqui é o Apolo Então fez história esse carro Né? Muito bacana E, infelizmente Não tenho Verona em miniatura Então Eu tive que pegar O irmão dele Né? O Apolo E lembra demais Né? Esse carro Que eu ficava implorando Pra meu pai comprar Foi em 92, galera Inclusive Até marcou um colega meu Ele não esquece desse carro Que eu acho que ele gostava Também Admirava E meu pai sempre saia com o carro Ele ficava olhando É histórias, né? Histórias da nossa vida Nossa infância Da nossa adolescência O Astra Tem uma história muito forte comigo É... Na minha juventude Quando eu tinha 17 Pra 18 anos Eu via aquele carro Eu ficava louco Pra um pai comprar Infelizmente o meu pai Não teve nenhum Né? Hoje eu ando nesse Astra Ele vai pra segunda-feira Agora pra pintura E... Demorou uma semana Do vídeo que eu falei Que ele já ia E ele acabou não indo Mas o papai do céu Sabe de todas as coisas Tá indo agora Vai Meu, eu tô aproveitando Esse final de semana Com o carro Entendeu? Eu tô curtindo Eu tô andando Falei, meu Que gostoso, né? Quem vê Às vezes fala Ah, meu É só um carro velho A pessoa não entende É... A história que tem por trás Daquele carro Muita gente felizmente Não entende, né? Mas galera Eu me alonguei demais Tem mais coisas pra falar Eu vou postar a foto aí Pra vocês Ah, mais uma coincidência Rapidinho Esse escorte Que o Eric tem É L Branco O primeiro escorte Que o meu pai teve Zero quilômetro Foi escorte L Branco De 87 No mesmo ano Do... Do carro do Eric Olha que legal Vou postar até a foto aí Pra vocês verem Eu pequenininho Eu tinha 5 anos de idade E... Tirou a foto Assim A gente tava viajando Tava... Acho que voltando São José do Rio Preto A gente parou naquele posto Sabe? Castelinho Ali Acho que é da Ianguera Não, da... É Ianguera Não, do Austin Weiss Acho que é isso E... Meu pai bateu Aquela foto ali Com a gente Perto do carro Com a minha mãe Minha irmãzinha Bebezinha Então muito legal Galera Foi em 1987 Que é o mesmo ano Do escorte Do Eric Que ele comprou Com o pai dele Muito bacana Coincidências muito legais E ele vai reformar Esse carro Mais pra frente E vai mostrar Pra nós Meu, vai ser muito legal E a gente vai lembrar Desse vídeo aqui É... Da história do carro Antes da reforma Galera Brigadão Desculpe a demora Eu me empolguei aqui É algo muito especial É um vídeo Trigésimo Né? Do quadro coleções Tinha que ser algo diferenciado Né? Então bora lá Vamos curtir esse vídeo Que tá muito legal E até o próximo Tchau, tchau Fui Fiquem com o vídeo Bom dia a todos Aqui quem fala é Eric Da cidade de Amparo Para o quadro Minhas coleções Ou carros Do canal Minis.car Como o Leandro Havia comentado E pediu pra que eu Fizesse o vídeo Do meu escorte 87 Modelo 88 É, essa aqui é a minha máquina Tá passando por uma reforma Já um pouquinho Demorada Mas É um carro que tá com a gente Há 23 anos já E a gente tá tentando Fazer um Uma reforma nele Tem muita coisinha Pra fazer É um carro que Que a gente usa No dia a dia Pro trabalho Então não Não consegui ainda parar Pra fazer uma boa Reforma Tá meio bagunçado Mas ele é todo Original Painel todo Se trocar o volante Tem um monte de coisinha Pra gente fazer No No Escorte L O Leandro até Colocou uma foto Que o pai dele Foi um dos carros Que o pai dele Teve E eu fiquei super contente Que é o modelo Igualzinho ao meu Mas ele tá bem judiado A gente espera aí Nesses próximos Anos Conseguir fazer a reforma Completa dele É um carro Super econômico Ele é a Alco 1.4 1.6 Não lembro agora Mas é um carro Que nunca me deixou Na mão É um Um clássico Da Ford É um carro Um dos carros Que mais deram Sucesso Pra linha Ford Que é o carro Escorte O que não aconteceu Com a segunda geração Do Escorte Teve vida curta Mas esse é um carro Que perdurou muito tempo Que é um carro Muito bom Econômico E eu estou super contente De ainda estar com a gente Que é um carro Que a gente comprou Junto com o meu pai Já falecido Mas na década De 1998 Se eu não me engano 98 Ou 97 Que a gente Passou a ter o carro Na família E desde então Está com a gente A gente faz A mecânica dele Está perfeita Mas agora Preciso fazer o trato A nível de funilaria Fazer uns Ajustes internos Precisa arrumar Tem que trocar o forro Que está Está bem Embolorado Os quebra-sóis Então tem Bastante coisinha Para fazer No nosso carro Fazer um estofamento Novo Deixar realmente O carro O carro top Que é um carro Que vale a pena A gente ter Que é um carrinho Super econômico Um carro Da hora mesmo E eu estou Super contente Com ele E não vamos Nos desfazer Dos cortão Vamos assim Que conseguir A gente faz Uma recuperação Então Um ótimo dia A todos Um ótimo Valorizar o canal Do Leandro O canal Minis.car Que tem feito Que tem feito Muito sucesso Não só Na linha Das miniaturas Mas também Dos eventos Que ele tem Feito a cobertura Dos encontros De carros Antigos Tanto em São Paulo No interior No interior E assim A gente vai Encerrando Esse vídeo Daqui É uma breve História A gente vai Falando ao pouco O que a gente For fazendo No carro A gente vai Passando Para o canal Minis.car Um grande abraço A todos E obrigado Pela oportunidade Leandro De estar falando Um pouquinho Da história Do nosso Escorte Um abraço